Boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente, assistindo mais uma live do nosso grupo de estudos Territórios Atlânticos aqui de Alfao, hoje contando com a presença do nosso querido amigo Roberto Guedes. Guedes é professor de História do departamento da UFRJ e dos programas de pós-graduação e história também, tanto da UFRJ quanto da UFRJ, coordenador do grupo Antigo Regime nos Trópicos, autor de vários livros referentes sobre tradição e demografia histórica e agora também, desde 10 anos que ele vem se dedicando aos estudos sobre Angola no século XVIII e XVII também um pouquinho, né Guedes? Então, antes de qualquer coisa, eu queria muito agradecer por ter aceitado o convite, de estar aqui conversando com a gente, é uma honra para a gente estar aqui, podendo conversar com você sobre a onda no século XVIII. Flávia, minha querida, eu te agradeço muito mais uma vez juntos aqui batendo papo, parabenizar você e toda a equipe do JETA pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? E eu espero poder realmente trocar ideia, bater papo, contribuir, aprender e estamos aqui, mais uma vez, com o maior prazer. Nossa, com certeza, eu já tive a oportunidade de trabalhar com você várias vezes, você esteve na minha banca, né? Junto com o pessoal, então assim, só agradecer e com certeza vai ser muito bacana. Então, vamos começar falando, Guedes, sobre o seu interesse pela história de Luanda, né? Você tem pesquisas sobre escravidão, você pesquisou várias coisas sobre demografia histórica em diferentes locais aqui da América Portuguesa, e agora você tem pesquisado e publicado bastante coisa sobre Luanda, principalmente em finais do século XVIII. Como é que foi que apareceu Luanda como objeto de pesquisa para você? Como é que foi essa trajetória, esse percurso até Luanda? Olha, Flávia, foi um percurso que eu acho mais ou menos comum e parecido com o de outros pesquisadores, no caso do Brasil, né? São pesquisadores que inicialmente têm o foco em estudos sobre escravidão no Brasil, né? Mas, em função do seu próprio trabalho com escravidão, tiveram que ler de forma mais ou menos relacionada ao seu objeto de pesquisa no Brasil, aspectos sobre história da África. E eu, como venho da demografia, eu sempre, desde a graduação, muito em função da orientação na ocasião do Manolo Florentino, então eu tinha que ler muita coisa sobre demografia e sobre tráfico atlântico. E, inevitavelmente, ao me deparar com a literatura sobre tráfico atlântico e pensar sobre aspectos demográficos na vigência da escravidão brasileira, os temas de África, ainda que na ocasião fossem bem secundários para o que eu estava estudando, que era a escravidão no Brasil, havia uma certa leitura. Só que isso, na segunda metade dos anos 90, era tudo... O que se conseguia era Xerox, era um livro ou outro, quando tinha na Universidade Cândido Mendes, que era ali perto do IFIX, isso tudo no Rio de Janeiro. Então, era o que se tinha na época. Eu lembro, quando eu tive acesso ao livro do Miller, Way of Death, na ocasião foi, um achado. Então, essa leitura era muito em função dos nossos problemas no Brasil, para quem lidava com estudos sobre escravidão. No meu caso, era muito pela vertente da demografia, sim, porque tinha um aspecto na época que era os padrões de procriação da mulher escrava no Brasil. E isso levou a uma tentativa de compreender isso em África, em algumas sociedades africanas. Muito similar às pessoas que estudavam aspectos da religiosidade no Brasil e voltavam seus olhos para a África. Então, era, se eu fosse fazer uma comparação, só que no meu caso, o enfoque era muito em função da demografia, por conta do impacto do tráfico atlântico de cativos nas populações escravas. E eu lembro que, já na graduação, eu montei um grupo de estudos sobre isso, eu, o Cláudio Pinheiro, que hoje é professor da UFRJ, o Wilton. Então, isso foi, de fato, a primeira entrada foi pela demografia. Depois, no mestrado da UFRJ, eu fui fazer mestrado na UFRJ, e a gente lia muito sobre o culturalismo à la Ercovitz e os temas da antropologia norte-americana em torno da cultura afro-americana, muito, né, debatia muitas questões em torno das questões colocadas pelo Mintz e pelo Praes. E, evidentemente, você tinha um debate muito grande aqui no que diz respeito ao que o Bastide já tematizava no campo da antropologia, o próprio Gilberto Freire e outros que lidavam com questões mais culturais, fazendo essa ponte entre Brasil e África, o Verger e... Então, Verger era muito... A gente queria muito Verger, Freire e Bastide, né, para entender essas dimensões mais culturais. E isso eu vi chegar na geração que me formou, né, vi isso nos trabalhos do João Reis, vi isso no trabalho... Do que eu li em geração que me formou, dos autores que eu li, do Manolo Florentino, depois do Islênes, e aí nós fomos ampliando a leitura para Ballandier, Vanzina, Fox, né, e o... a gente... Eu lembro ainda do... Eu, quando li a dissertação excelente do Roquinaldo para o tráfico ao norte do Luanda, então eu vi aquilo tudo ali começando, vamos dizer assim, aquilo florescendo ali naquele ambiente, o FRJ, uf, né. E então foi, vamos dizer assim, um interesse, como eu digo, foi um interesse mais ou menos comum, porque foi uma trajetória que outros pesquisadores da escravidão no Brasil também tiveram em relação a olhar para a África, com uma preocupação inicialmente focada no Brasil. E eu não sou... Eu não me considero especialista em África. A minha formação sempre foi muito focada em Brasil colonial, embora meu doutorado seja para a primeira, basicamente, para a primeira metade do século XIX. Mas eu sou daqueles que olham para o século XIX com a cabeça no século XVIII. Então, dito isso, esse, vamos dizer assim, esse percurso, ele foi ganhando corpo e... Você teve vários enfoques depois nessa linha, com essas preocupações que foram importantes. Então, por exemplo, o trabalho da Maria Inês Cortes de Oliveira e alguns trabalhos do Verger também para a Bahia, com base em... Mas, principalmente, o da Maria Inês Cortes, um trabalho hoje, O Liberto e o Seu Mundo, que ela trabalhou com muitos testamentos africanas alforreadas. O próprio trabalho do Eduardo Paiva, na ocasião, sobre o universo cultural, escravidão, universo cultural, da Júnia Furtado, da Marisa Soares, que foi a tese dela sobre os maridos, e os enfoques da Sheila Faria também, na tese de... de... livre docência dela. Mas isso já foi na virada dos anos 90, vamos dizer assim, para os anos 2000, quando isso tudo, tudo veio à tona. E eu também, como bom festeiro, gostava muito de ler os trabalhos sobre coroação dos reis, dos reis congo. Para Minas tinha alguma coisa, para Paraty, e tinha um trabalho de uma americana, que me foge o nome, adoro, e o trabalho da Marina de Mélio Souza, dos reis congo no Brasil, escravista e tal. Então, toda essa leitura, de um modo ou de outro, fazia você transitar. E aí veio depois um rio chamado Atlântico, enfim, e toda essa literatura, a leitura do Thornton, textos da Linda Haywood, e alguns atores, autores que depois a gente foi ter acesso nas várias vezes que eu pude ir a Portugal, textos de Virgínio Coelho, foi um texto que eu gostei muito, na época era naquelas atas dos seminários, atas do seminário, era tudo meio picotado, as leituras da Selma Pantoja, então foi tudo isso mais ou menos que foi chegando devagarinho em tempos diferentes. E também por dever de ofício, porque quando eu fiz o concurso para a Rural, a minha área de concurso era Brasil Colônia e África. Então, eu me senti um pouco no, vamos dizer assim, no dever de melhorar a minha lacuna em África. Eu fui fazer um pós-doc em 2009, com o Muno Monteiro, que me deu todo o apoio institucional na Universidade de Lisboa, e, ao mesmo tempo, eu participava de pesquisas interinstitucionais em alguns projetos internacionais. o CAPES Greases, que depois virou FCT, participei de um CAPES Coffee Cube, que tinha missões, tanto para a gente ter acesso aos arquivos portugueses, em duas ocasiões, eu tive que ir para Luanda, para colher documentação, que era um projeto bem guarda-chuva. E aí, aos pouquinhos, eu fui juntando documentação, trazendo documentos interessantíssimos, mas uma riqueza documental enorme que nós não tínhamos aqui, tanto livros, como na época os arquivos portugueses, você ainda não podia fotografar plenamente. Para ir pesquisar no ar, era um sufoco. E aí eu fui para... em 2009, quando fui para lá, com a Beatriz Mamigonian, tivemos a sorte de... Tivemos uma dificuldade enorme de pesquisar no arquivo histórico de Angola, não só nós, a gente sabia que isso era corrente. demos a sorte de encontrar, por acaso, o Zamparone lá, que abriu as portas do... fez os contatos dele lá e abriu as portas da Biblioteca Municipal de Luanda, na época, com o diretor. Então, foi tudo... nada planejado, vamos dizer assim. Foi muito em função de interlocução acadêmica com quem estudava monarquia portuguesa. E eu lembro que, quando a gente estava fazendo um projeto guarda-chuva, coordenado no Brasil pelo João Fragoso e em Portugal pelo Nuno, a Fátima Gouveia, que Deus a tenha, virou, Guedes, você vai pesquisar... Eles estavam fazendo a divisão das capitanias, do Atlântico, Guedes, você vai ficar com Angola, que estuda escravidão. Aí eu, tá bom, professora. Porque eu tinha sido aluno dela no mestrado. Ela já te falei para não chamar de professora. eu, tá bom, professora. Então, a partir dali, eu fui me infurnar na documentação. Então, assim, nada planejado, tudo fruto do acaso, interlocução aqui e ali, conversa com um, vai nos eventos, mas eu sempre me senti na obrigação de tentar formar gente na área. Embora não fosse especialista, contribuí com o mínimo possível. Então, vamos dizer assim, é que esse trânsito, eu não digo que é um trânsito, eu não deixei de estudar colônia, não deixei de estudar escravidão, mas eu também passei a tentar olhar outras coisas, sair da minha zona de conforto intelectual e aprender com os meus alunos, com os meus colegas, por onde eu tenho andado aí. De fato, eu aprendi muito. Eu agradeço a todo mundo que, de alguma maneira, eu pude orientar, de alguma maneira, eu pude ver os trabalhos crescendo e aprendendo com os trabalhos deles, que, de fato, sozinho não dá para fazer nada. Então, foi mais ou menos isso. Eu não sei se eu te respondi, Flávia. Você respondeu, com certeza. Com certeza, tem muita gente até aqui que está assistindo a gente que também acompanhei pesquisas. Eu sou uma dessas pessoas que se ajudou muito e eu aprendi muito com você também. E é isso, com certeza, seus estudos têm ajudado muita gente. E aí, antes de fazer outra pergunta, você tem um trabalho superimportante sobre o terreiro público de Luanda. Nesse trabalho, você dialoga também com o funcionamento da Câmara Municipal, e isso sobre os poderes locais que estão lá, e esse diálogo com os chamados Poderes do Centro, né? Que seriam Conselho da Marinha, Secretária de Estado. E eu queria que você falasse um pouco do funcionamento dessa Câmara, que eu sei que é um objeto de estudo que você dedicou bastante atenção. Como era o funcionamento dessa Câmara de Luanda? O que a gente pode saber sobre o funcionamento dessa instituição? E a tipologia da documentação que você usou da Biblioteca Municipal de Luanda permite, se é que ela permite um olhar diferenciado da documentação que a gente pode constar no Conselho Ultramarino, que são frentes diferentes, né? Queria que você falasse um pouco dessa questão da Câmara, do poder local em Luanda no final do século XVIII. Bom, Flávio, vamos lá. Bom, eu não sei se o trabalho aí que eu fiz é importante. Isso aí é você que está dizendo. Eu acho. Mas, ainda assim, eu gostei de fazer. Eu confesso que gostei de fazer. E gostei de fazer também por algumas razões específicas, né? Eu sou carioca, nascido e criado no Rio. E eu lembro quando eu fiz o projeto doutorado, eu fiz para o Rio de Janeiro. Minha dissertação já era focada no Rio. Só que na época do doutorado veio o apagão. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Isso 2001, 2002, alguma coisa assim. Então, quando veio o apagão, eu fui estudar Porto Feliz, porque minha esposa tinha pesquisado as monções, ela tinha umas listas nominativas. Falei, ah, no Rio não vai dar, porque não funciona nada. Não tinha energia para nada. E fui lá para Porto Feliz. Mas eu sempre fui, então, fiquei um pouco frustrado porque eu queria estudar ali as questões da cidade do Rio e tal. E o que isso tem a ver com essas câmaras da África Centro-Ocidental, que seriam basicamente três? Porque nesses projetos interinstitucionais que ligavam a Rio de Janeiro, tinha o Jorge em Pernambuco, ele nasci lá estudando São Luís. E coube a mim estudar Luanda, para entender, isso era no âmbito da... E aí isso tem que ficar muito claro. Essa pesquisa era um convênio entre pesquisadores do Brasil e de Portugal. e o estudo da Câmara vinha para tentar compreender o funcionamento da monarquia portuguesa. Então, era uma pesquisa no âmbito da monarquia, da jurisdicionalidade, da jurisdição, perdão, da monarquia portuguesa, na sua dimensão, do que a gente chamava na época de pluricontinental, e continua chamando, e aí comparar os funcionamentos da Câmara e nas suas relações com o que se chamava de poderes do centro. Então, era entender essa... essa... essa dimensão no que a gente chamamos de monarquia pluricontinental. Então, essa pesquisa foi nesse âmbito. E aí, qual é o problema? Não se sabia nada, se sabia já muito pouco sobre Câmara em geral, mas sobre Câmaras na África, dentro dessa questão da jurisdição portuguesa, se sabia menos ainda. Vamos dizer assim, o que se tem de trabalho sobre Câmara Municipal para as áreas de Minas Gerais, por exemplo, para áreas de Portugal, e até para outras áreas da América Portuguesa, comparando com o que se tem para Luanda, para África Central Atlântica, é impressionante. é óbvio que isso também tem a ver com o tipo de organização para a África, porque ali você tem muito mais presídio, por exemplo, do que Câmara. Você tem três Câmaras e, se eu não estou enganado, eu não lembro agora, onze ou doze presídios. Então, é uma outra forma de pensar a institucionalidade da monarquia portuguesa. E, no caso do terreiro público, também quis estudar, por quê? E aí tem a ver com o que você estava falando do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem essa instituição, que é chamado de celeiro público, e algumas vezes tem na Bahia, tem para Salvador, mas não tem para várias áreas da monarquia portuguesa. E aí eu falei, poxa, em Luanda tinha, teve um terreiro público criado na época do Souza Coutinho, numa negociação com a Câmara Municipal de Luanda. E esse terreiro é criado num momento muito importante. É mais ou menos, quando se cria em Luanda, mais ou menos, ao mesmo tempo, da criação do Regimento dos Capitães Mores, da Feira de Caçange que você estudou, do Regimento, não da Feira, do Regimento, da Ordenação Jurídica no âmbito português. E se você olhar para o Rio de Janeiro, é mais ou menos simultâneo à criação do Mercado do Valongo, à transferência da sede do Vice-Reinado para o Rio de Janeiro. Então, isso me dava perspectiva holística de pensar essa instituição um terreiro público, um conjunto de criações de instituições e de jurisdição nesse âmbito da monarquia portuguesa. Só que aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, só que eu vou também olhar, porque isso era um projeto que visava comparar, esse projetão guarda-chuva que eu te falei já, que envolvia vários pesquisadores. Só que eu falei, bom, mas eu também, isso nada impede de eu puxar a base para a minha sardinha aqui para tentar entender como é que é isso em Luanda, como é que isso funcionia, qual a funcionalidade disso para a cidade. E tinha muito pouco sobre o terreiro público. Tinha uma menção, outra aqui, no Carlos Venâncio, uma menção, também aqui, outra, um pouco mais no estudo da Vanessa Oliveira, mais para o 19, mais para o 19, e não tinha nada para o período que eu queria, que é o último quartel do século XVIII. Que diga-se passagem, tudo isso é no momento que o tráfico cresce muito, cresceu muito, sobretudo o tráfico de cativos dessa região, da África Central Atlântica, em direção às Américas, principalmente para o Brasil. E aí, qual foi o lado bom de pegar esse gancho maior e puxar para o lado que eu poderia chamar de história de Luanda, de história do Reino de Angola, o que os portugueses chamavam de Reino de Angola e de história da África? É porque isso me dá, pensando em termos holísticos, me ajuda, primeiro, a fazer a crítica às fontes. Como é que eu não isolo a produção documental da África, do Reino de Angola especial, em relação a outra produção documental, que às vezes é muito parecida para outras partes da monarquia portuguesa. Então, por exemplo, você tem regimentos também para outras áreas da América. Alto de vassalagem, que o pessoal lê muito para a África, só para dar um exemplo, tem para índio também nas Américas. Missão religiosa e por aí vai. Então, isso ajuda, essa perspectiva, ainda que no âmbito da monarquia portuguesa, a pensar o conjunto e a produção documental em termos holísticos. Nesse sentido, vale muito a pena. E aí você tenta jogar isso para o debate historiográfico e para questões historiográficas no que diz respeito à história da África, especificamente, no caso, à história de Luanda. Então, aí fui ler as pessoas que lidavam com o abastecimento na cidade, sobre as quitandeiras, para ir além dessa visão mais holística e fazer um enfoque mais voltado ali para Luanda mesmo. E isso, então, abriu brechas para eu pensar questões específicas, temáticas, à cidade de Luanda. Então, por exemplo, como é que funciona o terreiro público? Quais são os cargos? Qual é a relação disso com a Câmara? Nos diálogos com o governador? Como é que isso tudo tenta controlar o abastecimento do que vem pelo Bengo, do que talvez venha pelo Kwanza? Como é que a relação disso, como é que se legisla, como é que se tenta controlar esse fluxo mercantil de Luanda e seu Interland, olhando ali para Luanda? Então, isso tudo foi um grande aprendizado. E, no fim das contas, dá para a gente também tentar entender a relação, essa relação jurisdicional portuguesa com as relações com os poderes africanos. Isso ajuda bastante. Só para dar um exemplo, só para dar um exemplo disso que eu estou falando, o Souza Coutinho baixa um bando, se eu não estou enganado, em 1764, proibindo o que ele chama de escravização ilegal dos filhos. Filho, a gente sabe, que não é filho no sentido dependente político. Então, ele está totalmente preocupado com uma questão de, olha, não desestruturar as rotas mercantis, tenta legislar sobre o que ele está chamando de escravização ilegal. Aí, você pega um documento depois e cruza esse documento, ele vai falar, olha, isso não vale para todo mundo. Isso não vale para toda... Isso aí é só para quem é vassalo. Onde é que eu achei esse bando do Souza Coutinho? Na documentação da Câmara. Não foi na documentação do HU. Entendeu? Não foi na documentação do ARRA, foi na documentação da Câmara. Então, o terreiro público, Flávio, é só mais um, caso do que você pode olhando para a documentação da Biblioteca Municipal de Luanda e, a partir dali, fazer outros... Tem temas que aparecem com mais frequência ali. Acredito que seja a mesma coisa para Benguela, suponho para Maçangano, suponho, não sei como, o fim que levou à documentação, que pode fazer a gente pensar outras questões que a documentação administrativa nesse... Nesse sistema de comunicação política entre Luanda, Angola, ou Benguela e o reino não vão te dar. É uma documentação local. O terreiro público é só um exemplo. Tem outros, tem outros. As formas de classificação ali são... são outras. O vocabulário político que circula ali é outro. A Câmara de Maçangano, por exemplo, é... 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 ela... Todo mundo sabe que ela teve um papel importantíssimo na época das guerras angolanas e na época que os holandeses ocupam o que os portugueses vão chamar de invasão. A única coisa que a gente sabe é que depois eles pediram para colocar uma misericórdia ali em função, né, do... como prêmio por ter combatido os holandeses e a ginga. Mas mais do que isso a gente não sabe nada sobre a Câmara de Maçangano. Né, como é que ela... ela legir alguma coisa sobre o tráfico, é... o que passa por ali, tem... a gente não sabe. Né, porque não tem acesso à documentação. Não sei o que está sendo feito para a Benguela, realmente eu não... eu não sei, né. Então, eu acho que mais do que o próprio funcionamento das instituições camarárias e o terreiro público, eu estou falando das instituições camarárias, porque o terreiro público é vinculado à Câmara, tá, é... é... tem que prestar contas à Câmara, que por sua vez presta contas para o juiz de fora, para o corregidor, porque ele se auto-demônio do corregidor, e para o governador. Mas, mais do que essa jurisdicionalidade, o que essa documentação pode trazer também para a gente sobre o funcionamento dessas cidades nas suas relações com os poderes africanos e vice-versa dos poderes africanos para com eles. Um ganho, uma documentação nova ou pouco usada é sempre um... um app a mais para o que a gente pode... é... conhecer, né. eu penso assim... é... só para dar um exemplo, Flávia, voltando a Maçangano, é... a gente sabe disso aí que eu estou falando de Maçangano no século XVIII, no século XVII, perdão da ginga, mas... e depois? Essa Câmara quase desapareceu em algum momento do século XVIII. no... a mesma coisa a Câmara de Luanda. Se você pegar a Câmara de Luanda, ela rivaliza com o governador no século XVII, na época das guerras com a ginga, para ver quem tem a prerrogativa ou não de declarar guerra com a ginga. Ela, inclusive, mandou uma petição para o rei falando, olha, não é para fazer guerra, o rei fecha com a Câmara, mas aí o governador já tinha declarado guerra, já tinha feito uma... por um tempo da correspondência. No século XVIII, me parece que você tem um pouco menos de confronto. Você tem conflito, sim, mas a pauta da guerra some um pouco da Câmara, e você tem um jogo de conflitos e aproximações entre Câmara, governador, mas em torno de quê? Em torno das questões da cidade, em torno de abastecimento, não tanto sobre guerra, em torno do funcionamento do tráfico, de prerrogativas de jurisdição. Isso frequentemente tematiza questões com poderes africanos. E isso tudo eu acho que está para... me parece, para ser conhecido. Tá? Não sei se eu te respondi. Não, respondeu com ela e deixou a questão também para a gente pensar em potenciais, em temas para o futuro, pensando na documentação de maçangano, como tem coisa ainda para se pensar em relação a essa dinâmica dos poderes locais, tanto com os sobres quanto com os poderes do centro dessa monarquia pluricontinental portuguesa, né? Tem coisa aí para pensar. Muitas coisas. Você falou várias coisas que abriram ideias aqui na minha cabeça de pesquisa e possibilidades. E aí, a gente vai pegar um gancho com o que você falou do governo Dom Francisco Inocêncio, né? Que a historiografia portuguesa do Pedro Salazarista considerou o pombal de Angola, aquele tema todo. Você tem um trabalho que você publicou com a historiadora Caroline Pontes chamado Notícias do Presídio de Caconda. Você fala dessa questão do final do ano do ano em Luanda, de tentativa de modernização, de racionalizar esse projeto de conquista português em Luanda, né? E aí, na verdade, você fala do povoamento branco, você fala de outras tentativas que eles têm, o terreiro público também dialoga com essa diretriz aí. E, na verdade, eu queria que você falasse um pouco disso e vou deixar uma provocação. Na sua leitura, os portugueses tiveram algum êxito nessas reformas ou não passou de produção de papel? Vamos lá, vamos lá. Bom, foi bom. Eu gostei da produção de papel. Você já falou sobre isso uma vez fora do meio acadêmico, a gente já conversou sobre isso uma vez, sobre a questão do reformismo ilustrado em Luanda, né? Sim, sim, sim. Olha, e essa coisa que você estava falando da produção de papel, deixa eu até voltar um pouco à questão que você colocou antes, mas já vou fazer o gancho com essa pergunta agora, que é o seguinte, você, a gente aqui, a gente tem que se dar conta às vezes, apesar de todo o problema da documentação, que a gente tem uma riqueza documental para o que se chama de Reino de Angola e para o Congo, que, comparando com o Reino de Janeiro, é impressionante. é uma coisa impressionante, realmente. Vou te dar alguns exemplos. Você não tem nada similar para o Rio de Janeiro do século XVIII, mesmo que seja para o final do século XVIII, ao Elias Correia, o Elias Alistane da Silva Correia, nem ao relato do Francisco Pinheiro de Lacerda, você não tem nada parecido com os relatos de batalha do último quartel do século XVIII, para ficar só no âmbito dessa, 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 vamos dizer assim, dessas questões militares, e é evidente que isso tem a ver com esse projeto que se perguntou Pombalino, de reformismo. Por outro lado, você também não tem no Rio de Janeiro nessa proporção alguns relatos de missões dos padres no Congo, por exemplo, no período da Dona Maria I. Você não tem uma documentação equivalente sobre o contrato dos escravos, todo aquele debate do fim sobre o contrato dos escravos. Você tem uma conjuração dos degredados que a Juliana Abrão estudou, que produz uma documentação fantástica. Autos de vassalagem, arquivos de sovas, mapa de população, a quantidade que tem para Angola. Acharam agora para o Rio de Janeiro e para, esqueci o nome do município, só um, para 1798. A documentação manuscrita da Biblioteca Municipal de Luana é riquíssima comparada com, por causa do incêndio da Câmara do Rio de Janeiro. Então, aquela lista de degredados que tem para lá, livro de registro de correspondência da Câmara, entrada e saída de navio, de farinha do terreiro público, termo de vereança, enfim, tem uma riqueza documental que nós não temos aqui para o Rio de Janeiro. Eu sinto até uma certa inveja. Então, isso permite a gente, como eu estou voltando à questão não só da Câmara, mas desse cruzamento documental, ter algumas, alguma, pensar algumas temáticas relacionando, não só, relacionando com a história da África, com a história dessas sociedades que estão avassaladas no que se chama de Reino de Angola ou em confronto com ela, ou mesmo avassalada mais em confronto, que nós não temos como fazer isso para o Rio de Janeiro e para boa parte do que a gente chama de município da América Portuguesa no século XVIII. Não tem. O Rio de Janeiro recentemente, isso que eu falo recentemente, cinco anos no máximo, fez miséria quando teve o site dos mórmons com registro, batismo, casamento e óbito, a gente não sabia nada sobre isso. Me diz um grande, um grande livro sobre escravidão no Rio de Janeiro do século XVIII. Deu para entender? A Angola tem documento, comparando com o Rio, acho, e com várias partes do Brasil do século XVIII. e aí voltando com a tua pergunta sobre o Souza Coutinho, olha, Flávia, se eu não estiver enganado, eu acho que o grosso desses trabalhos atuais sobre que focam, em que aspectos do Souza Coutinho, focam aquilo ali como projeto. Eu acho que ninguém diz que aquilo ali deu certo. As diferentes vertentes não dizem que aquilo deu certo. As justificativas para não dar certo, ou seja, as razões do fracasso do projeto, é que podem ter variantes. Mas eu hoje acho, dos anos 2000, início dos anos 2000 para cá, quem tematizou os aspectos do período do Dom Inocenso Souza Coutinho ali, é quase unanimidade, dizer que, olha, foi projeto, não foi para frente. Como eu disse, as explicações é que variam as razões do que não deu certo. Agora, eu acho que deu muito certo para a gente, historiador. Como você falou, tem muito papel. Produziu muito documento, então, nesse sentido, eu acho que deu certo, foi muito bom. E, como eu estou dizendo, com uma riqueza documental que a gente não tem para a parte significativa do que a gente pode chamar de América Portuguesa. Então, só para a gente ficar na... Eu invejo, assim, invejo não, que agora eu lido com ela constantemente, mas eu antes eu ficava, nossa, aqui a gente não tem isso, não tem... O que a gente tem para o Rio e não tem para lá, mas que é mal usado para o Rio de Janeiro, tem que ser mais explicado, e para outros lugares da América Portuguesa também, mas tem para o Rio que são os documentos cartoriais, os registros de nota. Não tem nada. Pelo menos, eu nunca vi ninguém usar sistematicamente para fazer pesquisa ali, não me recordo do pouco que eu li, do pouco que eu sei. Não, essa documentação é incrível mesmo e dá para pensar em vários temas diferentes, não é? E aí pegava... Flávia, tu pegou aquele relato lá da feira de caçãs e fez aquele... Foi, fantástico. Basicamente, com um documento. É, incrível o potencial que tem de informação ali, para você pensar até questão mesmo do avassalamento significado da presença portuguesa nesses sertões, até que ponto esse sertão era português ou não. Tem muita coisa para a gente discutir para contestar esses domínios para a Marisa e portugueses, né? Tem muita coisa para pensar. E aí, eu vou te fazer uma pergunta agora sobre a pesquisa que você está desenvolvendo, uma pesquisa incrível, com a Ariane Carvalho, né, doutora em História para a PNJ, que tem uma tese incrível sobre militares em Angola, sobre os mochiluandos. Um tema inédito, que eu também entendo, e que tem alguns conceitos que eu queria que você explicasse para o pessoal, como, por exemplo, né, eles foram condenados por uma aliança que eles tiveram com os holandeses, né, eram súbditos do rei do Congo, e foram condenados à escravidão perpétua, só que num conceito de escravidão civil. Então, assim, queria que você falasse um pouco dessa pesquisa, um pouco sobre esses conceitos que vocês estão trabalhando em conjunto aí. Peraí, peraí, Flávio, caiu um negócio. Bom, vamos lá. Tranquilo. Olha, Flávio, eu, quando, o, o, virou um livrinho, a gente está, né, está, né, virou, acabou que virou um livrinho e tal, deve estar saindo, espero até o fim do ano que vem. Está muito bacana a pesquisa de vocês, eu tive a oportunidade de ler, está incrível. Foi, foi mais ou menos assim, né, eu lembro que eu, uma vez, estava num, estava num, vendo lá, fuçando a documentação, aí apareceram lá os, a grafia era, 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 era Mashi Luanda, não era nem Mushi Luanda, eu falei, ué, o que que é isso e tal? Fiquei com aquela pulga atrás da, da, da orelha. Para o pessoal que não, não sabe, Mushi Luanda, o plural Ash Luanda, são os comumente chamados habitantes da ilha de Luanda, só que a ilha de Luanda engloba desde a península do Mossulo, a ilha da Kazang, hoje o atual Ilhão dos Pássaros, vai lá para o norte, para Chicala, né, a ilha, a Nossa Senhora do Cabo também, então tudo aquilo ali na documentação portuguesa pode ser chamado de ilha de, de, de Luanda. Eu lembro que eu me deparei com eles, aí foi um evento em, em Lisboa, não lembro em que ocasião, é, eu, eu falei, pô, vou, eu fiz um projeto guarda-chuva na época, eu falei, vou, vou ver se eu ponho isso aqui, aí, aí botei no projeto, que um dos objetivos era entender esse grupo, mas como o projeto tinha muitos objetivos, né, aí fui, fui, fui vendo, aí apresentei, falei muito rápido deles num evento, e aí a, 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 a Aida Fidel, Fidel, tal, eu nunca sei pronunciar o nome dela direito, o, o Carlos Almeida, e a, a Ana Tavares, me comentaram sobre o livro do Rui, ai, meu Deus do céu, do, do Rui Duarte, que é Ana Amanda, que é um livro maravilhoso sobre os, os mochilos Ana, mas só que ele, a ênfase é no século XIX e no XX, que é um trabalho maravilhoso, né, eu gosto muito. Então, aí eu li o trabalho, e fiquei fuçando na, na documentação, lá, porque quando eles me deram o livro lá, e cheguei aqui, fui correndo falar com a Ariane, né, eu falei, Ariane, eu fiquei com aquela, falei, vou perguntar para a Ariane, mas, quando eu pensei assim, não sei se eu pergunto ou não, porque ela vai achar que a marca é de chocolate, porque a gente lê isso, lê fulano, lê Beltrano, indo para o século XVIII, XXXS, ninguém fala deles, então, né, mas aí fui, falei, vai lá, não sei, vamos também vir assim, vamos encarar, vamos. E aí, um dia, nessas, né, esses acasos aí, eu estava numa banca doutorado com o Roque, se eu não estou enganado, foi na, é, foi na UFJF, e aí, vai, papo vem, ele, aí eu falei, Roque, aí ele falou, ah, tem, aí ele falou dos registros batismos de Luanda, me passou essa documentação, que eu agradeço imensamente até hoje, comecei a achar esse pessoal na, 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 nos registros batismos, como for, eu falei, ué, mas, eles aparecem como escravos perpétuos na memória política que é construída sobre eles, não a construção deles próprios, eles são tidos por escravos perpétuos porque eles teriam se aliado aos portugueses, aos holandeses no século XVII, teriam traído os portugueses, e aí um dos castigos dele, além da, muito provavelmente teve execução dos Mochiluanda também, e a traição, ela é vista como crime de lesa majestade, e uma das penas é a morte, a danação da memória e o confisco dos bens, eles tiveram de fato os bens confiscados, a memória danada, como assim, a difamação da memória sobre eles, que é uma construção do século XVIII, porque a memória é sobre os descendentes, então, além de punir os Mochiluanas, pairou, no século XVII, pairou sobre eles a danação da memória no século XVIII, e a condenação de escravidão perpétua, que é o mais, vamos dizer assim, interessante em termos intelectuais, por que, Flávio, por que isso tem a ver com o fato de ser escravidão civil? Porque a escravidão, se ela é tida por perpétua, você tem que entender isso no âmbito do pensamento sobre a escravidão ocidental, porque a ideia de perpetuidade, ela não é terrena, ela é transcendental, então, mesmo depois de morto, você continua escravo, e, no caso dos Mochiluandas, esse tipo de condenação foge totalmente à justificativa religiosa da escravidão, por que? Na perspectiva religiosa cristã da escravidão, o forro, ele pode ser remido do cativeiro, porque a própria escravidão é vista como uma condenação do pecado, então, se você é alforria, significa que você purificou pelo, purificou o teu pecado, na escravidão, a alforria significa que você está remido do cativeiro, então, se a escravidão é perpétua, você tira essa possibilidade de remissão, de perdão, e aí, por que isso, o que isso tem a ver com o fato dela ser civil? Que, quando você olha os discursos que justificam a escravidão perpétua, imposta aos Mochiluandas, é sempre pelo fato de eles terem traído o rei de Portugal. Não tem justificativa religiosa para a escravidão deles. É o fato da traição, que é um ato político. Certo? Agora, isso também traz um detalhe, eles são vistos como escravos do rei, não são vistos como escravos domésticos, ou seja, escravo de fulano, de beltrano, que o senhor tem que civilizar via cristiania, nada disso aparece na documentação. Então, a escravidão perpétua está ligada à traição, é uma reparação à traição ao rei, e é uma escravidão civil. E só quem pode fazer uso legal dele é o governador. Os outros, inclusive provedor, têm que pedir autorização. Isso em termos teóricos, vamos dizer assim. O que não impede que, na prática, eles tenham sido forçados ao trabalho, ali a colar, mas isso é outra questão. Então, vamos dizer assim, não sei se está claro para você, por que é uma escravidão, e essa escravidão, para ser perpétua, ela não pode ser religiosa, ela tem que ser civil. É nesse sentido. É curioso, porque, na verdade, a pesquisa já avançou, da época que você leu o trabalho, porque o que a gente tem visto agora é que eles foram doados pelo rei do Congo como parte do tratado de paz entre o Congo e Portugal depois da imediata restauração. Porque eles eram súditos do Congo. Entendeu? E aí o Congo, no tratado de paz do rei do Congo com Portugal, falou, ó, leva os mochilos ano. Vamos dizer assim. Mas no final do século XVIII, isso muda tudo. Não sei se eu te... Respondei... Respondei... Respondei muito conhecedor a essa pesquisa, né? Novos conceitos aí para a gente pensar escravidão, cativeiro, relação com teologia, relação com política. Estamos aguardando aí o livro ansiosamente. Eu quero saber os desdobramentos dessa história. Eu tenho, enfim, conversado muito com a Ariana e o Carvalho por conta disso, né? Porque, enfim, é uma pesquisa conjunta. Eu também, Flávio, eu confesso para você, eu sempre tive muita pulga atrás da orelha. Em que sentido? Eu acho que a gente sabe mais sobre escravização e sobre tráfico do que sobre o que se possa chamar de escravidão e outras formas de trabalho forçado para aquela... Toda aquela região da África Central. Por exemplo, se você pensar nos carregadores, que são uma figura muito presente na documentação, para além de uma coerção eventual na documentação dos capitães Mores, como é que os sobas arregimentam o trabalho? Que tipo de coerção e de poder que ele exerce sobre os chamados filhos, por exemplo? E é curioso que, nesse caso, a administração portuguesa chama os dependentes de soba de filhos, não de escravos do soba. Então, eu acho que tem alguns aspectos que a gente ainda pode conhecer melhor sobre as formas de coação e o que aparece na documentação que é a escravidão ou não, ou os tipos de escravo. Tem alguns trabalhos do Vanzina e outros sobre isso, do Míria, do Roque para Luanda. Tem um trabalho interessante sobre o Tribunal dos Vulcanos também, da Catarina Madeira Santos, Mariana tem avançado para Benguela, Mariana Cândido, mas eu acho que a gente precisa conhecer mais essa diversidade dessas formas de coação interna, nem sempre percebida pela administração portuguesa que leva o vocabulário da escravidão ocidental para lá. Então, a palavra forro, por exemplo, você estava falando do artigo aí que eu escrevi com a Caroline, forro é tudo ali, menos o ex-escravo que recebeu a euforia. Então, não sei se eu te respondi. O Mochilo Anda é mais um exemplo disso. É um tipo de relação diferenciada em função de aspectos políticos. E aí, eu estou cada vez mais convencido que isso tem muito mais a ver com o estatuto deles perante, imposto pela administração do que propriamente com o tipo de trabalho que eles fazem. Não sei se eu te respondi. Com certeza respondeu, Guedes. Aí, pensando nessas dinâmicas de relação de poder e hierarquia, que é uma questão que você trabalha também, eu vou te perguntar sobre a questão da classificação de corpo. Uma das fontes que você usa bastante nas suas pesquisas são os mapas, os centros, portugueses de mapearem quem é essa população de Luanda e das regiões adjacentes ali. E nesse senso, você indica a tentativa deles classificarem essas pessoas através das qualidades de corpo. Isso é um ponto muito interessante que diz muito desse olhar português sobre as populações de Luanda que estavam ali, dos grupos, dos ambundos, enfim, de toda essa população local. Queria que você falasse um pouco nessa relação de classificação de corpo, hierarquia, relações de poder, o que a gente pode saber sobre essa população de Luanda no 18, olhando esses mapos populacionais. Até mesmo, você falou aí sobre essas relações, essas formas de tentar entender a dominação, os dispositivos de domínio que existiam ali. Vamos lá, vamos lá. como é que eu vou te dizer? Toda essa documentação censitária, vamos dizer assim, ou protossensitária, vamos dizer assim, ela não tem nem nome de censo, ela tem nome de mapa e de lista de habitantes. Ocasionalmente aparece a palavra censo, ela é muito fruto do pós-guerra dos sete anos, de 1756 a 63. Nossa, quase que eu erro, pensei que eu não ia saber fazer conta. Mas é, então, você tem documentação muito similar para outras monarquias, você tem os padrones espanhóis, você tem as ordenanças francesas, e aí que vem as ordenanças, que se chama, você tem isso para outras monarquias. monarquias. E para Portugal não foi diferente. Porque é uma nova maneira dessas administrações centrais europeias pensarem as suas populações, que elas julgavam suas populações, e aí o censo é um discurso na forma de censo. É um discurso de... É um discurso que se apresenta na forma de censo. Eu estava lendo há pouco tempo um trabalho disso para a América Espanhola. Segundo alguns autores, essa forma de censo substitui para o caso do México aquela pintura de castas, justamente nesse período. Aquelas pinturas de castas que você tem. que é uma questão controversa, mas que não vale muito a pena aqui. Mas, de qualquer maneira, isso está sendo pensado no âmbito... Aí, a questão para mim é como é que isso pode dizer para a gente alguma coisa dessas populações, pelo menos as que estão na jurisdição sobre... da monarquia portuguesa, porque isso tem para Luanda, tem para Benguela, tem para esses vários presídios. E mais também, assim, só que isso diz respeito a esses súditos ou os seus afins ou os seus aliados. Então, por exemplo, a gente quase não vê, eu nunca vi um soba pardo. É um tipo de qualidade que não se aplica. Por outro lado, é recorrente na documentação que o branco, o que é o branco? Até para o Elias Alexandre, está lá, é o que põe sapato, é o que se veste europeia, é o que está calçado, não necessariamente tem a ver com o texto. Então, como é que essas pessoas, como é que isso é apropriado em âmbito local como mais uma apropriação, vamos dizer assim, no sentido lato, da escrita portuguesa. Aí, eu lembro que na época que eu comecei a pensar isso, eu me baseei nos trabalhos sobre religião. Porque eu falei assim, o pessoal não se apropriou do catolicismo com... Eu pensava, sobretudo no Congo, como exercício de poder e de afirmação própria. Será que eu posso pensar em outras formas de apropriação do que vem de fora? E aí, eu fui pensar nesse... Se esses termos de qualidade, se eles podem ser apropriados de uma certa maneira por segmentos de população que estão no entorno ou dialogando com essa jurisdicionalidade, jurisdição portuguesa. E aí, eu lembro que um mapinha, eu peguei um mapa que foi muito curioso, que depois de fazer o mapa, eu não lembro quem falou assim, e fulano de tal que se nomeia branco africano. Com essa expressão. Falei, ainda que ele tivesse feito essa anotação de forma jocosa, ele me disse ali o que... um pouco do que seria a missão de um símbolo que pode hierarquizar. Agora, no caso de Angola, isso é importante, porque você teve durante bom tempo na legislação a proibição de mulato, calçado e branco entrarem no sertão. Então, de repente, do modo como você diz que é preto ou branco ou mulato, você vai poder entrar no sertão ou não. E eu peguei um documento que diz com todas as letras, olha, eles estão manipulando isso aí com fins mercantis. Então, quer dizer, é possível pensar nesses aspectos, como é que se joga com essa jurisdição portuguesa, se apropria para fingir hierarquia própria, para fins mercantis, né? E eu lembro quando eu escrevi um dos artigos, isso aí foi com a Ariane mesmo, a Ariane me persegue, foi com aquela, a gente viu lá, acho que não lembro se foi para Maçangã, não lembro qual foi, que o cara classificava as pessoas como homem de cor honesta. Tinha branco e tinha homem de cor honesta. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso. Então, aí fui tentar entender esses critérios, né? Soba geralmente não é classificado dessa maneira. Enfim, é uma, pensando nesses, é claro que eu estou te dizendo, isso tudo tem que ser pensado no âmbito dessa jurisdição portuguesa ou quem está no entorno dela. Qual foi o meu erro, né? Quando eu fiz essas, aqui não dá, que a gente tinha que agregar os Sobas junto, pensar junto com os Sobas, mas eu acho que a Caroline Perpétuo está encaminhando a pesquisa dela nesse sentido e eu também, a gente está aí fazendo um trabalho de formiguinha junto e tal. Vamos ver se vai dar, vai dar certo. Show. Guedes, e pensando também nessa questão das hierarquias e das relações, né, que se estabelecem em torno dos poderes locais, você também escreve sobre as relações de compadrinho, o papel dos batizados, dos sacramentos católicos na configuração dessa sociedade de Luanda no século XVIII. O que a gente pode saber sobre isso? Sempre que eu vejo referências a esses batizados, eu fico me perguntando até que ponto isso significa que esses africanos, esses ambundos, abandonaram ou não elementos das religiões tradicionais para passar, fazer parte desse grupo de católicos? Isso significava uma estratégia? O que a gente pode saber dessa dinâmica aí, Guedes, que você vem trabalhando? Flávia, vamos lá. Está ouvindo direitinho, né? Vamos lá. Eu fico pensando muito, assim, eu lembro que, eu não lembro, quando eu li aquele texto, aquele artigo clássico do, já tem algum tempo isso, já tem tempo, bota aí que já deve ter uns, já tem tempo, acho que não estava nem no mestrado ainda, aquele do African Movement, Central African Movement, do Vansina, do Foxy, do Kramer, alguma coisa, não lembro o texto, não lembro, é esse texto. E aí a gente sempre ficava pensando essa questão do catolicismo, depois vieram as leituras do Thornton, da Linda Haywood, etc, etc, etc. E é impressionante como a ritualização da política, porque para as sociedades africanas, vários trabalhos mostram isso, dessa região, elas também não separam política e religião. A religião, a política não é uma esfera autônoma. e os acordos políticos, geralmente, eles têm uma ritualização que são feitos na base do diálogo religioso. E o batismo é uma dessas formas de ritualização. Então, por exemplo, a ginga, quando se recusa a se batizar, eu falo para o irmão dela não se batizar e ela vai lá e se batiza como embaixadora, é uma coisa. A outra é o rei Nicola se batizar que aquilo representaria submissão política. Então, para além da dimensão religiosa, você tem uma questão política. Agora, ainda que se adote o batismo e o catolicismo, é evidente que é filtrado. Não é um... Eu lembro, tem um diálogo, parece, do Boxer, ele tinha umas ironias fantásticas. Eu não sei qual foi o texto dele que ele fala que o ideal era ser cristão da cintura para cima e muçulmano da cintura para baixo. Mas ele está falando de uma forma jocosa, mas ele está dizendo o seguinte, por que você adota o batismo, adota símbolos e ritos, mas não adota a monogamia? Por que tem questões de parentesco e de aliança política que tem que passar pela poligamia? Então, a monogamia não pega. Essa moral cristã, isso não pega. E aí, você tem que pensar isso naquela perspectiva da incorporação de símbolos por parte dessa religiosidade e dessa questão também política, da aliança. Então, é nesse sentido que eu fui pensar um pouco os batismos para a cidade de Luanda. E aí, eu falei, Roque, vamos fazer junto aqui um trabalho e fizemos um trabalho pensando mais no âmbito da cidade de Luanda, mas em que sentido? Como que segmentos da população escrava ali utilizavam o batismo como uma possibilidade uma garantia a mais de não ser exportado para a América? Então, isso pode dizer o seguinte, ele não é, então ele só está instrumentalizando o ritual? Não. Ele pode ser cristão alá ambundo. Uma apropriação, vamos dizer assim, de um símbolo, de um rito e de elementos do... E isso não é para causar estranheza, gente. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, o cristianismo incorporou a cruz, pelo amor de Deus. A cruz é pré-cristã. Eu, às vezes, pergunto para eles, qual é o símbolo do cristianismo? Eles falam a cruz, eu falo, não, é o peixe, pelo amor de Deus. o cristianismo também precisou incorporar mil aspas, paganismos. E isso é normal. Falar nisso, eu recomendo a leitura do trabalho da Marina Melle Souza, o capítulo sobre a cruz. Não, não só o capítulo, o livro todo, mas o capítulo sobre a cruz é maravilhoso. E ela faz a gente entender parte disso aí que você está perguntando, Flávio. Não sei se eu respondo. Não respondeu. E isso faz a gente pensar muito nessa questão do resgate, dessas apropriações que a gente usa, do quem era pacífico de ser resgatado, o discurso teológico sobre ter ou não ter alma no africano, no século XVI, no século XVII, né? Isso é muito interessante aí que você está falando e das estratégias que circulam em torno dos sacramentos católicos na sociedade ambunda, né? É muito interessante. A Marina vai estar com a gente segunda-feira agora, aproveita, conversando sobre esse livro específico aí que você citou. Beleza, eu vou. Bacana. Guedes, eu vou ser uma entrevistadora disciplinada e vou agora abrir perguntas para o pessoal também para não ficar monopolizando você aqui, porque eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou deixar o pessoal também, aproveito para quem quiser fazer pergunta para o Guedes para colocar aqui no chat que a gente vai passando. Então, assim, para começar, tem uma pergunta da Ariane Carvalho falando o seguinte, Guedes, que você já esteve em Ruanda fazendo pesquisa. Poderia falar sobre dificuldades de pesquisa nos arquivos de Angola? Eu acho que isso é uma questão muito interessante, até para a gente pensar na produção da história de Angola que a gente vem fazendo aqui no Brasil também, que já gerou um debate interessante em outras redes. Bom, vamos lá, Ariane. Olha, eu sempre tento pensar o acesso a arquivos lá em Angola, em termos de... Você tem que considerar que foi um país que depois de uma guerra de dependência ficou anos com guerra civil, tem um acervo riquíssimo, não só no arquivo histórico de Angola, em outras partes também, Mas, vamos dizer que o acesso à documentação ainda é muito pessoalizado. Você tem que ter uma entrada pessoal, não é uma coisa pública, no sentido do acesso público total que você... Ah, quero ver isso com o Catar. Não, não é assim. Até onde eu sei, eu não fui o único a ter dificuldades. Outras pessoas que foram lá já te apresentaram várias dificuldades. Então, realmente é muito difícil. eu, quando, a primeira vez que estive lá, eu fui... Eu tinha mais condições de pesquisar em Benguela do que em Luanda, porque, quando eu fiz a graduação, havia um convênio do Ministério das Relações Exteriores de Angola com o Brasil. Então, eu tive muito colega angolano na graduação, e tomou muita cerveja junto. E aí, quando eu fiz o contato para ir lá a primeira vez, eu fiz pelo Ministério das Relações Exteriores. Mas, quando eu fui entrar no arquivo, era ligado ao Ministério da Cultura. E aí, não foi uma boa experiência. Então, por isso que estou falando, eu tive a sorte de encontrar lá o Zamparone na ocasião, né? E aí, a... que conseguiu fazer, ter acesso aos... aos... aos arquivos. Então, vamos dizer assim, tem gente com boa vontade, tem muita gente bem-intencionada, mas ainda tem algumas amarras que tornam a pesquisa muito, muito difícil. Nesse sentido, a gente tem que agradecer todo dia o projeto Padade, que o bem ou mal, né, a duras penas, com dificuldade e tal, eu... Então, o Bittencourt, a Marisa Soares, Maria Cândido, a Regina Wanderlei, você mesma que muito tempo trabalhou lá naqueles catálogos. Então, é isso. Não sei se eu respondi a Ariane. Respondeu, com certeza, Guedes. É uma coisa que a gente não tem que pensar como tem... A gente tem que pensar e fomentar essas pesquisas ainda, né, nesse cenário do governo contemporâneo atual. É triste pensar em qualquer coisa relacionada a isso, mas cultivar o otimismo que as pessoas vão melhorar, né? Vamos nós. Tem uma pergunta agora do Moisés Peixoto Soares, que ele fala o seguinte, Guedes, homem de cor honesta, seria antítese dos mulatos na América Ibérica e mesmo em Angola? Olha, o Moisés, é engraçado, porque quando você vai ver honesto, o significado vocabular, ele é honrado, né, é quem tem honra. Então, quando o censo vai, o pessoal que fez a lista lá e fala fulano de cor honesta, e aí também tem branco, né, e o branco no Bluetooth é engraçado, né, é claro que o dicionário, só o vocabulário, não define o uso social da língua e os sentidos das expressões, mas branco no Bluetooth é o bem-nascido, como você sabe, ele diz, até na cor se diferencia dos escravos. Então, vamos dizer que eu não sei se chega a ser antítese, eu só peguei um processo de impedimento de mulatismo para Luanda, que eu vi, mas ele não era em Luanda, era uma questão de nobilitação de membros da elite luandense em Lisboa, então o mulatismo é pejorativo em Lisboa, né, mas eu vi nada similar para lá. Para cá, tem essa tendência, às vezes, principalmente na documentação eclesiástica, de ver o mulato como um associado ao vício, ao pecado, à má fama, né, assim, totalmente diferente dos pardos, por exemplo. Agora, eu só vi coronesta para essa região aí, só para eu não lembro se é maçangano, eu acho que é. Então, realmente, é uma coisa muito específica e, com certeza, está relacionada a questões políticas ali de maçangano, né, vamos dizer assim. Eu, tem casos interessantíssimos, aqui não dá para a gente, né, eu peguei um governador, e aí ele já, um governador lombrosiano, que ele trata com, tem dois albinos, que ele fala assim, dois anões albinos, eu não lembro qual é o governador, mas ali para o final do 18, que ele está mandando, naquela perspectiva da história natural, das coleções, ele fala, estou remetendo um casal de albinos, ele usa essa expressão, para bichos de sua cozinha. ou seja, você tem perspectivas muito diferentes em relação a isso, né, então, é isso, não sei se eu respondi aí o Moisés, meu camarada, meu parceirinho, parceirão. tem pergunta agora, Guedes, daí a Meia, e a Mecaiva, ela fala o seguinte, boa noite, Guedes, sobre os mapas de população, como eram recolhidos os dados sobre a classificação de cor? Eram oficiais da administração portuguesa que faziam esse tipo de recolha? eclesiásticos ou eram os locais mesmo? Pensando nos mapas que temos para o Brasil, sei que havia dificuldade de classificação das populações indígenas e mestiças nas categorias em que eram organizadas as classificações das populações. Então, acho que ela quer uma informação sobre esse recolhimento, né, das informações. Obrigada, Oi, Oi, Amê, brigadão, bom saber que você está aí, que legal. Bom, Iamê, vamos lá. Eu acho o seguinte, deixa eu tentar ver aqui a pergunta de novo. Como eram recolhidos os dados? Bom, vamos lá, como é que é recolhido isso aí? Olha, isso é uma cadeia, né, porque você imagina o que é um mapa que vem num modelo lá de Lisboa ele vem num modelo mesmo. Então, chega em Luanda, né, em Benguela e Benguela e aí a cadeia de contato manda recolher as informações sobre isso nos presídios. E aí você vê nas respostas, quando chega no final, no relatório, as respostas são muito interessantes, que o governador diz assim, olha, quando ele devolve a resposta para a administração central, eu soube por muitos sertanejos, por fulano, por notícia de Beltrano, fulano não veio aqui falar porque está doente, o soba não quer dizer porque ele acha que contar dá gouro, o soba não quer dizer quantos tem porque ele tem medo que pegue seus filhos para o recrutamento, para a escravidão, para as Américas, então, todo mundo, vamos dizer assim, fugia dos censos, mais ou menos que nem aqui na América Portuguesa, que todo mundo tinha medo do recrutamento e mandava prender pai se o filho não aparecesse para ser contado, vamos dizer assim. E aí, para o caso da América, você tem esses censos, é bom sempre lembrar que são para o último quartel do século XVIII, sua grande maioria, no caso indígena, você tem o diretório dos índios para cá. E no diretório dos índios é bem expresso que se proíbe chamar, o diretório proibia chamar os índios de negros, eles tinham que ser chamados de brancos, que era a mesma política de casamento, incorporar os índios casando com os brancos e proibia também que os índios chamassem a si mesmos de negros. Isso é uma perspectiva totalmente diferente do século XVII, por exemplo, quando se chamava os índios de negros da Terra. Ou seja, isso lembra aquela brincadeira nossa na infância do fio telefone, que você botava um copinho com uma linha e cada um ia falando, quando chega no final, chega outra coisa totalmente diferenciada. E é óbvio, você podia, como foi denunciado, peguei uma vez, manipular por questões mercantis. Então, você tinha, vamos dizer assim, a perspectiva era oficial, mas o resultado era oficioso. e aí você tem, na verdade, quando o que vem de Lisboa são três cores, qualidades de cor, vamos dizer assim, preto, pardo e branco. Eu, quando trabalhei vários predisídeos, na classificação, na lista ali, peguei mais de 40, incluindo cor honesta, fosco, baço, preto calçado, preto descalço, peguei caboclo, que está longe do mapa. Então, o que chega no final realmente é muito diferente. Agora, era uma forma de classificar. a questão é como as pessoas locais se classificavam, que era outra coisa. Tem um trabalho muito interessante também para Moçambique sobre isso, da Ana Paula Wagner, que é uma tese de doutorado dela. E tem outros, acho que o Paulo Teodoro de Matos estava trabalhando essas listas, também os mapas, mais os mapas, até que é um site interessantíssimo, que é o Counting Population, acho que é esse o nome. E é isso, não sei se eu respondi. Superobrigada, que respondeu. Acho que, pessoal, se tiver alguma coisa para comentar sobre as respostas, também pode colocar aqui no chat que a gente lê. Está vendo um monte de gente querida aí também aparecendo, Isnara, Eduardo, o pessoal do grupo de pesquisa, um monte de gente bacana aqui, eu agradeço todo mundo. Tem uma pergunta do Everton Rosendo também, doutorando da UFPE, que é do nosso grupo também de pesquisa, querida, falando o seguinte, o professor apresenta alguns momentos em que a Câmara de Luanda e o Ombudor tiveram seus desaventos, inclusive com o Senado instrumentalizando o poder da foroa ao seu favor, o que é muito interessante. Eu queria saber se de lá para cá o professor Guedes identificou, na atuação da Câmara de Luanda, práticas claras de irregularidade ou a participação individual dos camaristas no tráfico para além do governo. Vamos lá, vamos lá. Olha, esse, esse, a Câmara de Luanda, ela, vamos dizer assim, ela, como câmaras em geral, ela tem um poder de gestão sobre a cidade e sobre o movimento portuário muito, muito, muito grande, né? E há, evidente, conflitos com com o governador e, principalmente, com o ouvidor que, frequentemente, se atribui o título de corregedor da Câmara. Por quê? Porque as contas da Câmara, elas teriam, em tese, em termos de jurisdição, que serem avaliadas pelo, 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 ouvidor. Mas, a Câmara argumenta frequentemente que ele tem que agir como juiz de fora. E aí, quando o cargo de juiz de fora e ouvidor estão mesclados, a Câmara vai fazer sempre o quê? Vai jogar com isso para não prestar conta. Né? E só para você ter uma noção, o terreiro público tinha que ter as contas julgadas pela Câmara. Mas, às vezes, o juiz do terreiro público mandava as contas do terreiro público para o juiz de fora, que é membro da Câmara. Só que a Câmara brigava com o juiz de fora dizendo o seguinte, olha, ele não tem que analisar as contas do terreiro público como juiz de fora, mas como membro da Câmara. Então, esse imbróglio, essa justaposição de jurisdição e de cargos, perdão, então, esse emaranhado, isso tudo estava muito imiscuído, inevitavelmente levava a conflito. E é óbvio que o grosso do negócio ali é o tráfico. É o tráfico. Então, quem não está envolvido no tráfico com o sertão está envolvido com o tráfico na exportação ali no porto. Eu estou terminando de escrever um trabalho sobre os batismos, os batismos de cabeça. Se vocês terem uma noção do que eu estou falando, ali se batizava cabeça, não se nomeava as pessoas. É o batismo de cabeça. É isso, eu peguei a batismo de até 500 de cabeça em uma tacada só. E aquilo tinha uma taxa eclesiástica, e já era no período posterior ao contrato dos escravos. Então, tem toda uma questão de tributação ali que é importante. e é óbvio que a Câmara, ela, por exemplo, vai tentar dirigir os recursos e a legislação em função dos interesses dos camaristas no negócio do tráfico. Ela pode estar mais ou menos aliada com o governador. Então, só para você ter uma noção, o conflito de água, por exemplo, foi a única vez que eu ouvi a palavra tráfico. foi usada para quem vendia a água do bengo. Aí você tem que entender que Luanda é seca. E aí, o que isso tem a ver? Quando se traz a água do bengo, segundo quem estava combatendo os traficantes de água no bengo, seis barcos do bengo, eu fiz as contas, teriam a mesma capacidade de trazer numa só viagem, uma viagem, quer dizer, cada barco uma viagem, teriam a capacidade de encher a mesma quantidade de água da cisterna do terreiro público. Gente, Luanda é seco. Guedes, o que isso tem a ver com o tráfico? Quem vai ser traficado tem que beber água. E aí, na época seca, eles acusavam, a Câmara acusava os traficantes de água de querer vender mais caro para o tráfico do que vender para os habitantes da cidade. Então, aí eles falam que são monopolistas, etc. Só que quando você vai ver a acusação, quem que eles estão acusando? Era um homem, eu não lembro o nome dele agora, acho que é José, alguma coisa. Esse homem era o encarregado de cobrar as multas impostas pelo ouvidor aos camaristas. Ou seja, o pretexto era água, mas no fundo, no fundo, era um conflito mal resolvido de jurisdição. E é óbvio que tem impacto no abastecimento da água. Com o terreiro público é mais ou menos a mesma coisa. na verdade, o que está sendo disputado ali via as instituições e a Câmara é a principal, são os nichos do mercado, do comércio. E isso que está sendo num lugar, por exemplo, onde a água é caríssima, na época de seca, então, é complicado, porque Luanda está entre o rio Kwanza e o rio Bengo. Não tem um rio próximo para abastecer a cidade. Você tem ali o Poço da Maianga, tem um... Isso, José Vieira Dias, tem uma água meio saloba ali nas ilhas, né? Então, é... Então, de fato, é isso que está acontecendo. E, sem contar aquele texto maravilhoso da Câmara Pantosa, o Laços de Afeto, o Rede de Comércio, que as relações pessoais estão muito imiscuídas ali. Então, é... 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 é assim que... que funciona. Tá? Está todo mundo de olho no... de olho no... vamos dizer assim, no filão, que é o tráfico. e tudo que gira ao redor do abastecimento do tráfico. Né? É... A gente não pode esquecer disso. Tanto alimentar como de água. Eu comecei a fazer uma pesquisa na época, mas eu tive que parar no meio. É... A relação do consumo de cachaça com... nos períodos de... de seca. Eu tive que parar... É... Porque a cachaça é aquilo, né, gente? Está com fome, não tem comida, bebe cachaça. Está com sede, não tem água, bebe cachaça. Cachaça é... fundamental. Guedes, eu tenho uma pergunta agora. Eu vou aproveitar aqui. Eu sei que... Pessoal, se vocês tiverem perguntas, a gente vai... Né? Para... Para colocar as perguntas aí no chat. E aí, para a gente ir encerrando, que a gente já está há um tempão conversando aqui com Guedes e agradecer muito mais uma vez. Mas eu tenho uma perguntinha aqui. Guedes, sobre essa participação desses grupos no comércio de escravos, nas várias etapas, né? Desde a captação até o deslocamento dos libambos, do sertão, até o litoral, nos barracões. Antes do período pombalino, né? Se você viu o indício da participação desses jesuítas aí como traficantes de escravos ou de outros missionários envolvidos nessa atividade. Eu sei que a Coral proibia isso, mas isso não impedia que esses jesuítas vendessem escravizados para o mercado atlântico, né? Você tem alguma pista desse caminho? Que é um projeto que eu estou pensando aí, perguntando agora, gente. Pergunta da pessoa aqui. Vamos lá, Flávia. Deixa eu mandar um abraço aí para a Isnara e para o Eduardo. Obrigado. Flávia, eu, há pouco tempo, eu estava pegando a documentação sobre o confisco dos bens dos jesuítas ali dos 700 e... Não lembro se era 60 e pouco. Não lembro. 65. Não lembro exatamente. E se fala dos escravos, né? No confisco, mas não se fala muito da participação deles no tráfico, não. E é curioso, onde é que você encontra isso? Na memória do Pombal, que é feita com base no discurso do Souza Coutinho e de um outro governador, que eu não me lembro, que eles acusam naquela retórica anti-jesuítica ali, vamos dizer assim, que eles acusam os jesuítas de estarem envolvidos com o tráfico no sertão por meio dos pretos descalços. Se não estou enganado, pretos descalços, é. Dos pretos descalços, se não estou enganado. Aquilo ali, ainda que se... Ah, Guedes, é uma retórica. É. Mas tem que surtir a um efeito qualquer, né? Vamos dizer assim, tem que ter a mínima plausibilidade ali, tem que ser plausível. Então, eu acho que, como em outras partes, o clero está envolvido com o tráfico, não tinha como deixar de ser diferente, porque aquele mundo se pensa pela escravidão, se pensa pelo tráfico, né? Isso não é demonizado como veio a ser depois, né? Há um conflito entre as ordens para... Essa acusação é frequentemente feita dos capuchins em relação aos jesuítas no século XVII, né? Vamos dizer assim. Agora, você tem que pensar, eu acho, essas questões, vamos dizer, que o grande filão ali é o tráfico. e, na perspectiva deles, ninguém chama aquilo de tráfico, chama aquilo de resgate, né? Você não vai encontrar a palavra. Ah, Guedes, é eufemismo para a gente, para eles não, não necessariamente. Agora, é muito difícil você identificar o clero, né? E por que que a gente consegue mais identificar os capuchins às vezes do que os jesuítas? Porque me parece que os capuchins deixaram mais relatos das suas missões, das suas... uma escrita mais consistente, vamos dizer assim, do que os jesuítas para aquela região da África Central Atlântica, que é totalmente diferente do Brasil do século XVI, XVII. Você tem muito mais relato de jesuíta do que de qualquer outra... do que de qualquer outra ordem, né? Então, vamos dizer, quando a gente encontra jesuíta no tráfico, é por quem, resumindo a obra, é por quem está acusando. Mas aí, sempre tentar entender o sentido da acusação, com que objetivo. É óbvio que na disputa por evangelização ali entre capuchinho e jesuíta, o capuchinho vai demonizar o jesuíta. Agora, isso significa que o capuchinho não faz tráfico? Não sei. Porque não dá para a gente ficar com essa visão capuchinha dos jesuítas, que é o que acaba que a historiografia faz. eu encontrei um jesuíta na época do governo do Manoel Cervera Pereira, alegando que ele vendia escravizados porque ele era muito mal remunerado por estar lá em Angola. E aí, aumentam a remuneração dele, ele é pego novamente, vendendo escravos. Flávio, os batismos, você tem uma... Por que que se batiza muito? Eu peguei um relato lá em Cabinda que ele disse o seguinte, olha, tem que vir o padre para cá, está pedindo o padre para Luanda, de Cabinda, lá para Dona, naquelas guerras de Cabinda, para batizar os escravos que nós vamos mandar daqui e o padre vai receber o mesmo que ele recebe em Luanda pelos batismos. Não é jesuíta, já é pós-expulsão do jesuíta. Pois é. Deu para entender? Então, é... É isso. E isso não é... Isso que eu acho que... Isso não é a moral para a época. Eu peguei um inventário de São Paulo, século XVII, eu gosto de fazer essas comparações, que ele tanto para o padre e para o batizar tantos índios. Não. Não é pejorativo, pelo amor de Deus. ouviu assim... Depois, depois é. Mas na época... Aceitável. Aceitável. Totalmente. Totalmente. Com certeza. Hoje é uma distopia total. Mas antes não era. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta agora. que vai encerrar aqui o nosso chat. Bom, acho que não. Bom, gente, então vamos encaminhando aqui para o final da nossa live. A Ingrid está comentando aqui, temos que pensar mais sobre a participação do Cléron nativo também, acho que com certeza. nossa, tem coisa aberta, gente. É, tem muita pesquisa para ser feita, né? O Eduardo estava comentando o texto do Kramer, do Fox, do Vanzina. Hoje, por coincidência, eu postei esse texto no grupo de WhatsApp do Gieto, falando que foi um texto que foi fundamental para entender religiosidade africana e abriu minha cabeça para várias coisas. E hoje, a gente falando dele, que é um texto que o pessoal lê menos hoje em dia, né? Na minha época também de mercado, a galera lê muito esse texto, hoje em dia, está meio deixado de lado. Eu acho super importante. Bom, a gente, então, vamos encerrando aqui a live, agradecendo muito, né? Roberto Zé, de grande pesquisador, grande professor e grande amigo. Tenho a oportunidade de ter aí, né? Na minha formação, na minha vida pessoal, uma pessoa muito querida, a família dele. é o pessoal aqui agradecendo bastante, Isnara, Jason, Ingrid, né? O pessoal, Idalina, Eduardo, o pessoal do grupo de pesquisa, todo mundo aqui. Gente, obrigada a todo mundo que está aqui com a gente acompanhando esse tipo de live do Gieto. Gieto é um grupo de pesquisa novo, foi criado esse ano, começou as suas atividades no meio da pandemia e está aí com uma equipe que só está me dando alegria de poder estar fazendo essas coisas aqui, né? No mundo ideal, a gente estaria junto, mas, por enquanto, é possível. Gente, muito obrigada, deixo o convite para vocês, dia 9, a gente vai estar com a Marina e a Melisola aqui, no mesmo horário, conversando com a gente sobre o livro dela, falando do vídeo, o poder comércio e catolicismo, com a Angola, século XVII. É isso, gente, muito obrigada, Guedes, muito obrigada por tudo aí, e a gente vai se falando. Boa noite, gente.